Oi papai, eu sou a Raíssa, aquele tá ali ó, o Pietro, ele tá gravando, ó, eu te amo papai, eu te adoro, eu adoro você, eu também te amo com seu carinho de amor, porque você sobe em cima de mim às vezes, às vezes não, todo dia, e você briga um pouquinho com a gente, mas eu te amo mesmo assim, eu te adoro, e você deixa eu muito feliz, e um abraço pra você, eu vou começar, ó, vou tentar, eu nunca pulei corda, tá na minha escola, tá bom? Aí você tem um nó aí, tem um nó? Tem, peraí, peraí, vai demorar um pouquinho, não vai demorar nada, vou tirar esse nó aqui, é melhor eu pule a corda, pule a corda, passa lá, restimação, pronto, eu vou começar, eu vou começar, eu vou tentar pule a corda, gente, um, dois, três, Ó, foi um pouquinho, um, dois, três, um, dois, seis, e, consegui, Pronto, eu consegui bastante tempo, Agora, eu vou, agora, um feliz, um feliz aniversário, papai, e agora eu vou...